E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Hoje é o dia de uma batalha épica Confronto de duas séries de anime Que é Beyblade, que vamos aqui com o Turbo Achilles Contra o Infinitinado Blade Um confronto aqui para ver quem ganha, quem vai ser o melhor Será uma batalha de 5 pontos Lembrando que como o Infinitinado não tem modo Burst Qualquer Burst que acontecer aqui na parte de Beyblade não vai ser contado ponto Vindo que é um dos motivos de eu estar usando o Turbo Achilles Porque ele tem aqui o Burst Stoppers Que já é mais difícil de fazer ele dar Burst Câmera, vamos focar a câmera Eu acredito que vai dar Beyblade devido ao seu peso E as partes de metal Mas vai que o Infinitinado se surpreende Então chega de conversa e vamos para a batalha Música 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 Então foi isso pessoal Deu o que eu já previ Vitória A caixa pante do Beyblade De 5 a 0 Turbo Achilles não deu nenhuma chance aqui para o Blade Como vocês viram aqui em batalha E Poderoso esse Beyblade Música Música Então é isso pessoal Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o Jota Turbo E até a próxima Música 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 Música